Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Incentivar a entrada no mercado de trabalho de pessoas que cumprem ou cumpriram pena no sistema prisional. Essa é a meta de um programa anunciado hoje em Brasília. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, essa iniciativa faz parte da Política Nacional de Trabalho no Sistema Prisional. Foi um decreto assinado pela Presidente da República em exercício, Carmen Lúcia, que vai ser publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. No que consiste a política? Presos dos regimes fechados, semiaberto, aberto e aqueles que estão deixando o sistema prisional poderão trabalhar em serviços contratados pela Administração Pública Federal, como, por exemplo, a realização de limpeza, vigilância e merenda em órgãos públicos federais. Mas, para isso, as contratações precisam ter um valor superior a R$ 330 mil. E as empresas privadas que vencerem as licitações ficam responsáveis por fazer essas contratações. Já o número de presidiários ou aqueles que estão deixando o sistema prisional vai variar dependendo da contratação e essa variação pode ser de 3% a 6% do número total de empregados naquela determinada prestação de serviço. Agora, para isso ocorrer, a Justiça vai ter de dar o aval e as empresas privadas vão ter de enviar mensalmente ao juiz responsável pela condenação um relatório explicando como está sendo o andamento do trabalho daquele presidiário ou daquela pessoa que acabou de deixar o sistema prisional. Atualmente, apenas 12% dos 726 mil presidiários do país exercem algum tipo de trabalho no sistema prisional. Para o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, a política dá os primeiros prazos para ressocializar os presos no país, o que é um dos fundamentos da Constituição Federal. Vamos acompanhar. Essa política, para resumir, ela tem uma função fundamental. Em primeiro lugar, de assegurar como prevê a Constituição, a ressocialização e a reeducação dos presos e, evidentemente, isso impactando sobre os egressos. Mas tem também a função de combater a criminalidade de base prisional, combater as grandes facções, criando, além de opções humanitárias, de trabalho, de reinserção, de ressocialização, mas criando também alternativas à dependência daqueles que estão dentro do sistema ou que são egressos do sistema. Então, essa política nacional de trabalho no âmbito do sistema, que foi regulamentada e foi instituída a partir do decreto assinado pela presidente em exercício, ministra Carmen Lúcia, e que é um trabalho de cooperação que contou muito, muito, com o Ministério dos Direitos Humanos, aqui representado pelo senhor ministro Gustavo Rocha, com a parceria com o Ministério Público, um plano de ação para negociar o acordo de livre comércio entre os países da Aliança do Pacífico e do Mercosul. Esse foi o principal resultado da cúpula dos dois blocos, realizada na cidade de Puerto Vallarta, no México. Na primeira reunião de nível presidencial entre Mercosul e a Aliança do Pacífico, o presidente Michel Temer falou sobre a aproximação entre os blocos, que representam mais de 90% do PIB da América Latina, e mais de 80% da população. No ano passado, a corrente de comércio de bens entre o Brasil e os países da Aliança do Pacífico totalizou 25 bilhões de dólares. Nós temos uma determinação constitucional, no artigo 4º da Comissão Federal, que diz que toda política pública brasileira tem que se direcionar no sentido de fazer uma aliança latino-americana de nações. E é o que nós estamos fazendo. O principal resultado do encontro, realizado em Puerto Vallarta, no México, foi a assinatura pelos presidentes de um plano de ação para negociar um acordo de livre comércio entre os países da Aliança do Pacífico e do Mercosul. A declaração conjunta e o plano de ação assinados hoje detalham uma série de ações que devem ser tomadas para fazer avançar as negociações para um acordo de livre comércio de maneira concreta. Por exemplo, os governos dos países que assinaram o acordo devem se reunir a cada seis meses para aprofundar as relações comerciais. O futuro acordo deve incluir temas como barreiras não tarifárias, facilitação de comércio, promoção comercial e cooperação regulatória. Além das negociações com a Aliança do Pacífico, pela manhã o presidente Michel Temer teve um encontro bilateral com o presidente chileno Sebastián Pinheira. Eles falaram sobre os avanços na negociação de um acordo de livre comércio entre Brasil e Chile. É interessante como esta providência de fazer a conexão do Mercosul com a Aliança para o Pacífico está dando resultados muito objetivos na relação Brasil e os países da Aliança do Pacífico. Agora ainda tratamos do tratado de livre negociação entre Chile e Brasil. Os nossos ministros estão empenhados nisso e acho que este é um dos primeiros resultados desta aliança entre o Pacífico e o Mercosul. Outro encontro bilateral do presidente Michel Temer em Puerto Vallarta foi com o presidente do México, Henrique Penha Nieto. A possibilidade de, por exemplo, vou dar um exemplo do caso do feijão que o México quer exportar para o Brasil e nós queremos exportar arroz. Nós tratamos desse tema. Ele deixou isso para agosto, de modo que os ministros da economia e dos comércios conversarão sobre isso. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos uma cota de frangos para o México de 300 mil toneladas por ano. E eu pedi que eles examinassem a possibilidade de aumentar essa cota já que nós estamos atingindo esta cota no presente momento. Então, também esta matéria ficou de ser examinada. No México, também foi assinado um acordo de serviços entre Brasil e Colômbia. Nós teremos mais acesso ao mercado colombiano, enquanto Mercosul, inclusive Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, em serviços como engenharia, por exemplo, arquitetura, entre outros diversos serviços, o que deverá aumentar a nossa corrente de comércio entre ambos os países. Por sua vez, obviamente, também a Colômbia terá o maior acesso em serviços dentro do Mercosul. O Ministério de Relações Exteriores chamou para consulta o embaixador brasileiro em Manágua, capital da Nicarágua. Na diplomacia, este é um gesto que representa a insatisfação na relação entre os países. O diplomata brasileiro vem ao país para discutir o agravamento da situação na Nicarágua e o assassinato de uma brasileira na nação centro-americana. No México, o ministro interino das Relações Exteriores disse que o governo brasileiro cobrou esclarecimentos junto às autoridades da Nicarágua sobre as circunstâncias da morte da brasileira. Nós estamos cobrando do governo nicaragüense apuração das responsabilidades pelo ocorrido e estamos também mobilizados para dar apoio à família e para lidar com essa situação trágica que ocorreu hoje na Nicarágua. O Itamaraty está completamente mobilizado para tratar deste caso. Mais cedo, o governo brasileiro emitiu nota afirmando que recebeu com profunda indignação a notícia da morte da estudante de medicina Rainéia Gabriele Lima, baleada em Manágua na noite de ontem. O assassinato ocorreu em meio a uma crise e manifestações contra o presidente Daniel Ortega. Organizações humanitárias calculam que cerca de 300 pessoas já morreram durante os protestos. Na nota do Itamaraty, o Brasil volta a condenar o agravamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações contra manifestantes, estudantes e defensores dos direitos humanos na Nicarágua. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já havia constatado a violação de direitos no país da América Central. Nós vamos agora falar sobre educação, porque está marcado o dia D para a discussão da Base Nacional Comum Curricular no Ensino Médio. A data é 2 de agosto. A base é um documento fundamental que vai definir os objetivos dos professores na hora de elaborar os currículos. O dia 2 de agosto foi escolhido como dia D para a discussão da Base Curricular do Ensino Médio. Neste dia, não haverá aula nas escolas públicas de ensino médio e os professores vão se reunir para discutir o que pode ser mudado na formação dos alunos. Você ter uma consulta ouvindo e trazendo para o debate elementos importantes para a avaliação do Ministério da Educação, mas especialmente também do Conselho Nacional, eu acho que é por demais importante e muito apropriado para o momento. Nós estamos ainda em meio às discussões, às audiências públicas e esse será um passo muito importante, como já foi no passado e em outros momentos. A ideia é que com esse encontro, o professor possa levar a vivência do dia a dia dentro da sala de aula para a Base Curricular. Com isso, ele pode fazer sugestões, críticas e também discutir as competências e habilidades que os estudantes devem levar para a vida. O objetivo é que 28 mil instituições e mais de 500 mil professores participem das discussões dentro da própria escola. No site do Conselho Nacional de Secretários da Educação, os educadores vão encontrar um planejamento de como e do que pode ser discutido. Eles também vão ter acesso a um formulário de avaliação da Base Curricular. Essas informações devem ser enviadas pelo site e vão funcionar como uma grande consulta pública, que vai ajudar na construção do novo currículo. A gente acredita que, tendo um documento de todos os professores, isso com sugestões ou com acréscimo, ou nós possamos colocar, fazer um documento conjunto e encaminhar para o CNE, para o Conselho Nacional de Educação, a CATE analise as sugestões de quem está lá no chão da escola, que é o professor, que é aquele que vai operacionalizar a base. Para esta coordenadora pedagógica, rever a base é importante para nortear a formação de uma geração que cresceu cercada pelo mundo digital e se prepara para uma nova realidade no mercado de trabalho. É importante preparar o aluno para essa evolução. A gente não precisa falar de um mundo novo. O mundo novo já está posto. O tempo todo nós temos um mundo novo. A ideia é adequar a educação, adequar os processos da escola para que esse aluno, de fato, se sinta inserido nesse mundo. Ele entenda qual é a função da escola e onde a escola vai contribuir para que ele possa ser um sujeito melhor. Os dados serão reunidos até o dia 26 de agosto e o resultado da consulta pública vai ser encaminhado para o Conselho Nacional de Educação, que cuida da criação da Base Nacional Comum Curricular. Foi aprovado hoje o primeiro medicamento genérico com a substância Everolimo, usada para o tratamento de vários tipos de câncer, como o de mama avançado e o de câncer de rim. Por se tratar de um genérico, o produto deve chegar ao mercado por um valor de, pelo menos, 35% menor do que o preço máximo do medicamento de referência. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho